Olá, meu nome é Emanuel, mas eu sou mais conhecido como Timo Anu. Sou professor de circo no estúdio Life Fitness Center. E hoje vim aqui para dar uma dica de uma atitude fitness. A atitude fitness que eu vou sugerir para as crianças hoje, você vai precisar de duas cadeiras e uma corda. Você vai pegar essa corda e amarrar entre as duas cadeiras, deixando bem esticado. E aí a gente vai sugerir para a criança tentar pular. Cada vez que ela pular a corda, a gente vai subir um pouquinho a altura, até ver qual é o mais alto que a criança consegue chegar. Chegando no seu limite, a gente vai fazer o contrário. Em vez de pular por cima da corda, a gente vai passar por baixo, tentando olhar lá para trás, estica o pescoço lá atrás e vai passando por baixo da corda até ver qual é o mínimo que você consegue passar. Essa foi a dica do Timo Anu. Beijo! Timo Anu